Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentiu o cheiro dela, hoje nem me lembro mais É tudo que planeja, acorda sem me trabalhar Pegar um mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era parto como a uma que eu vou ter uma zona As luzes tão piscando, chique-bote tocando Amado o batizão e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é sofá, rapim e foguete As luzes tão piscando, chique-bote tocando Amado o batizão e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é sofá, rapim e foguete Alô, só um motorista, essa é pra você, meu patrão Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, hoje nem me lembro mais É tudo que planeja, acorda sem me trabalhar Pegar um mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era parto como a uma parte toda eu exona As luzes tão piscando, chique-bote tocando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é sofá, rapim e foguete As luzes tão piscando, chique-bote tocando Amado o batizão e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é sofá, rapim e foguete As luzes tão piscando, chique-bote tocando O Eduardo, rapim e foguete E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é sofá, rapim e foguete Alô, minha cidade, frente às palminas gerais